E ó, vamos voltar a falar da psoríase? A gente conversou agora um pouquinho com a doutora Tatiane e ela me explicou o que é a psoríase, como que aparecem as lesões, não é? Pra você ficar esperto. A gente já vai voltar e falar dos tratamentos. Mas antes, vamos conhecer a história da Letícia, que ela convive com a doença. Bom, a minha primeira crise eu tive aos 18 anos, na época do vestibular, né? Fazia curso em preparatório. E aí, a primeira crise que eu tive foi nessa época. E até chegar e descobrir realmente o que era, eu fiquei uns dois meses, assim, inteirinha, cheia de bolinha. Era desde a raiz do cabelo até o dedão do pé, de bolinhas vermelhas. Por um momento, a gente achou que era uma alergia alimentar, depois a gente achou que era catapora. Até que eu cheguei até o dermatologista e ele falou que era psoríase. Era uma doença que não tem cura, né? E que também poderia ter a ver com genética. E aí, o médico me explicou tudo. Que é uma doença que não passa, que eu podia relar nas pessoas. Que, às vezes, as pessoas me olhavam diferente porque era falta de conhecimento, porque não entendia o que era doença. Aqui, eu fiz a biópsia e deu que era o tipo 1, que era o grau 1 da psoríase, que era emocional. E que isso precisava ser tratado com terapia, atividade física e que eu não poderia guardar nada do que eu achasse que fosse abalar meu emocional. Então, a dica da dermatologista era que eu não guardasse sentimentos, que eu teria que colocar tudo para fora. Então, eu não precisei fazer os tratamentos mais longos da doença, porque ela é muito relativa. Eu já fiquei anos sem ter nenhum tipo de crise, mas também já tive anos que tive 3, 4 crises no mesmo ano. Então, ela é muito relativa. Bom, a dica que eu dou é que, às vezes, pode realmente ser uma alergia de pele, mas às vezes também não pode. A dica é procurar um especialista, um dermatologista, um médico, que te oriente, que te faça os exames, que você descubra, porque são vários graus. O meu é o emocional e, assim, a gente não conhece a saúde mental. Então, a dica que eu dou é valorize muito a saúde mental, cuide dela, né, para evitar isso. Se alguém um dia te olhar diferente na rua, conte para ela o que é, para ela saber. Às vezes, ela também pode ajudar uma outra pessoa. Mas, no meu caso, a minha dica é vá atrás de cuidar da sua saúde mental, porque ela é extremamente importante.